E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Então ó, hoje eu vou pegar a tampinha lateral O escapamento tem o mesmo trampo, né? É meio coloridão e tal Alguns pontos coloridos, eu vi na internet lá que a gente metendo um maçarico aqui no inox Ele pode colorir, né? Então tem a forma certa, seguir as instruções lá, vamos ver o resultado, né? Vamos ver se vai dar boa, né? Olha aí galera, o resultado aí, como que tá ficando Então, é isso aqui ó, porque daí vai na lateral da moto Pô, vai ficar aí, hein? Vai ficar, porra, irado, vai ficar show de bola Então beleza lá galera, finalizei o processo lá, beleza? Vamos ver como que vai ficar É que assim galera, muitos vão falar, porra, o que você tá fazendo e tal? Mas cara, gosto é que nem, né mano? Cada um tem o teu, né? E eu quero fazer uma parada diferenciada, né? Isso aqui pra combinar com escapamento Então vocês vão ver lá como que vai ficar, beleza? Mais com aquele detalhe que eu falei nos outros vídeos Eu vou, mandei fazer um farol aí que não tem no Brasil ainda É um estilo indiano, estilo indiano não, é um estilo da Indonésia Que a galera faz em mototrail das antigas E vai ficar muito irado galera, é um estilo Mad Max mesmo, beleza? Vamos lá, vamos ver como que ficou Então é isso aí galera, terminei de fazer aqui Bora lá, ó Acho que ficou da hora, hein? Beleza? Vamos colocar aqui, vamos ver como que vai ficar, beleza? Então é isso aí galera, terminando de colocar aqui Beleza? Tava fazendo alguns ajustes ali Vamos lá, né? Eu acho que é assim, né? É o detalhe que faz a diferença, né galera? Não vai ficar aparecendo muito Mas é o detalhe que faz a diferença na moto, né? Beleza? Pô Essa carenaginha aqui, na verdade, ela segura a bateria Eu fiz como se fosse pra segurar a bateria Fiz tudo certinho Agora vamos botar a carenagem por cima e vamos ver como vai ficar Terminei aqui a XR, né? Eu acho que isso que eu fiz hoje Acho que nunca ninguém fez uma XR Numa XR 200 Eu acho que não, né? Pelo menos procurei no YouTube É algo exclusivo Então Se liga só como que ficou, galera Vamos ver como que ficou Pra combinar ali com o carburador, ó galera Pô, ficou irado, hein? O que que vocês acharam, galera? É um detalhezinho que valeu a pena ser feito ou não? A moto tá suja Mas Espero que tenham gostado do vídeo aí, galera Beleza? Acompanhe os próximos vídeos aí Que a gente logo vai ter novidade aí Mais algumas mudanças Eu vou fazer na traseira também Vai ser um estilo diferenciado também Né? Não vai ter carenagem Vai ser só ferro Então Continue acompanhando o canal aí, galera Beleza? E breve novidades